Olá, meus amores. Bem-vindo ao novo vídeo. Bem-vindo ao nosso canal Idária Moreno. Meus amores que estão chegando, sejam bem-vindos. Aqui falo em Deus, natureza, amor, superação, família. O assunto do nosso canal hoje que eu tenho para compartilhar com vocês, meus amores, é Samabai e Jamaica trocando de vaso. Por que, meus amores, eu vou estar trocando de vaso a nossa Samabai, né? Porque esse vaso nosso aqui, ó, ele já tem dois anos que eu estou usando, né? Dois anos que eu estou usando, ó, ele está todo assim, ó, ressecado, né? Ó, está rachando assim, rachando. Então, ele está pendurado lá no espaço novo, no suporte de cordinha e ele está, não está assim, bem mais seguro, né? Então, eu preciso estar trocando e também para que dá mais espaço para a nossa Samabai ficar mais linda, né? E é isso, meus amores, que hoje eu quero compartilhar juntamente com vocês, né? Eu vou estar mudando aqui para essa bacia, que na realidade é uma bacia, mas eu transformei ele num vaso, vaso bacia. Eu falo, né? Vaso bacia, ó, eu fiz esses furos para que esteja bem drenado, porque nossas Samabaias, elas amam um vaso bem drenado, o substrato bem drenado, né? Leve, úmido, mas não encharcado. E aqui, amores, ela está perfeita, ela está com quatro meses de plantio aqui, né? Porque esse aqui, em dois anos, eu já fiquei mudando, tiramos Samabaias, né? E aqui, por último, fiz esse transplante aqui e já está assim, ó, né? Ela já está assim, isso aqui logo vai estar bem dividido, olha como está saindo brotos, né? Mas realmente eu quero estar trocando ela, porque ela se tornou assim, esse vaso aqui, ele está bem, né? Eu vou tirar aqui só para mostrar para os meus amores, olha como que ela está, amores, né? Como que ela está, ó, mas essa aqui eu não preciso tirar o substrato, não preciso trocar aqui, não. Posso usar estorrão nessa torceira aqui, ó, do jeito que ela está, olha como está se soltando, né? Ela está bem, ele está bem, bem leve, bem drenado, né? Porque nesses meses eu fiz, eu fiz, é, fiz o adubação de cobertura, né? Então ele está aqui, não precisa, eu vou somente trocar de vaso. Às vezes eu estou forrando com esse, com esse, essa substrato aqui que eu coloquei. Palha de café, madeira podre, terra de jardim, terra comum, casca de café, como é conhecida na sua região, né? O palha, o casca, vou usar esse mesmo substrato hoje, aqui, para forração, mais um tanto ali que eu pus, mais esse aqui, né? Ele está, e bem, ó, por que trocar? Porque esse aqui já não dá, né? Realmente esse vaso aqui já não dá para ficar mais aqui. Aí tocar, esse aqui vai ficar um ano, dois anos, né? Esse vaso aqui, posso usar ele dois anos, talvez até mais, e ele se comporta muito bem. E é um vaso mais em conta, eu vou estar usando assim, ó, tá? Estarei trocando mesmo de vaso, meus amores? Estarei trocando de vaso mesmo, para a segurança da nossa planta, para que ela se fique bem segura, tá? E aí estarei completando com esse aqui, ó, né? Meus amores, a nossa samambaia, todas elas, né? Todas elas, elas são cultivadas igualmente. Meia sombra, substrato leve, não encharcado, úmido, mas não encharcado. Meia sombra, bastante claridade, luz do sol, que elas amam. Porque nós devemos dar para elas, nós temos que criar um substrato. Eu uso madeira podre, palha de café, né? Casca de, como fala aquela? Folha, né? Pode usar casca de pino, você pode estar usando fibra de coco, fibra... Tudo, né? Que você vê que vem extraído da natureza. Então, nós temos que dar para ela a impressão de que ela continua lá na natureza, né? E é isso aqui, amores, ó, o segredo da nossa samambaia ser linda, maravilhosa, é isso. Sempre meus amores têm perguntado com o que eu adubo, né? A minha samambaia. Simplesmente eu uso essa mistura para o substrato. Depois uso cobertura usando um dos elementos que eu usei no substrato para estar fazendo cobertura. Casca de ovo, casca de batatinha. E é somente isso, amores, que eu coloco. Uma vez por mês, eu coloco, uma vez por mês, não, a cada seis meses, eu aplico nelas ureia, né? Ureia. É somente, somente isso e a samambaia é isso, né? É nisso aqui que ela se resulta para nós, ó. Com poucos meses, ó, daqui sete meses, oito meses, nove meses, elas estão formadas. Essas samambais que estão atrás de mim, elas já têm dois anos, dois anos, né? A idade dela é dois anos, então elas ficam assim, ó. Daqui um dia eu vou ter que estar tirando elas daqui, reprantando, né? Reprantando, trazendo as novas plantas para cá, para o nosso cenário. Amores, o que eu tenho hoje para compartilhar com nós é isso, espero que você, né, que vocês tenham gostado, amado. Não esquece de dar seu joinha, compartilhar com seus amigos e interagir comigo, meus amores, interage publicamente. Se você interagir comigo privado, eu não consigo ver a sua, a sua, não consigo responder, né, a sua, o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida. Então eu peço para vocês que vocês não esqueçam de estar sempre em público. Amo, amo de paixão, né, a estar com, é, interagindo com vocês. Eu tenho o maior prazer, maior honra, maior alegria no meu coração é de poder estar, estar interagindo com vocês. Vocês, para mim, é um presente no nosso canal e para a minha vida, amém? Que Deus abençoe, meus amores, a sua família, você, seus projetos, seus sonhos, todos os dias de sua vida. Onde você pisar, a planta dos seus pés será conquistada por Deus, onde você tocar suas mãos serão conquistadas por Deus, amém? Fico com Deus, beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!